gravando mais um vídeo aí galera, o moleque ali que gosta de pegar no minhoca tá segurando ali ó, caçando gostar aí já dá o likeão aí, se inscreve no canal vamos andando rio abaixo aí até agora não pegou nada ainda pegou? não é pescador Nutella não, mas bora levar, ligar, a vara tá armada, deixa eu mostrar pra vocês aqui parece um filme de terror, mano, esses árvores aqui você tá doido, menino se você gostar galera, deixa o like aí, não esquece de se inscrever ativar as notificações aí olha os passarinhos cantando coisa linda, hein ó, parece esse onça rodando ali olha isso pulou aí, foi? pulou bem rápido aqui tá minha carretilha e ali tá a pescadora Nutella dá uma filmada pra cá dá uma filmada pra cá e aí longe tá pesada minha linha, velho tá é tá com a raia ou pode ser um eu peguei uma raia a raia? tá vindo ou pode ser, sabe o que é? garante garante? eu peguei o morro acima é porque tem que arranjar pra cima eu acho que a agonazola tá vindo junto isso aqui na rebenda tá? ó, eu peguei a solinha ainda acho que tá trazendo a solinha, cara hum, acho que tá trazendo nada então tá mesmo eu acho que desmarrou pelo novo hoje deixa eu ligar com aí, galera dá uma filmada, um raqueira lá, aí, ó tem um garante de lá a torre linha tá puxando aí o vale entrazando na linha aí, ó aqui, ó eu não eu não é o tambaqui, cara você já pegou o tambaqui tambaquelinha tem que arranjar o seu aí? tem que segurar ali deixa eu ver, segurar ali pra essa anaconda, cara o filme da anaconda deixa o like não tá, mas a gente... deixa o like que a gente vai filmar anaconda já já a gente vai ver a nossa curi a gente vai pular? a gente tá lá no bote tá no meio, Valde eu vou lá pegar você vai fazendo o vídeo aí filmo as matas por cima devagarzinho tá bacana a mão não, não sei como é que a gente joga aqui, minha irmã aqui joga na isca eu quero ver vai jogar demais vai pegar o peixe que ela vai pegar eita, desgrita essa ficou no salinho da rote a gente essa do pai eu quero ver quando você é fora d'água olha daqui parece que o que ele bota furtua, anda, mãe o que ele bota parece que a furtua fora d'água lá na frente, ó é areia é que tem reza lenda que toda vez passa o cara gritando aqui, ó dentro do seu maté vi o cara vestido todo de branco correndo, gritando tem que ficar aqui até de noite não está lascado no banco do meio pra cima você não consegue mais sair daqui, não como é que é? como é que é? se eu anoitecer aqui não consegue mais sair daqui, não mano, que vai subir água acima oita que paria eu estava falando de que vai dar eu subi de água acima a Damaris tem que ajudar a Damaris tá lascada a Damaris Damaris aguente aguente essa remada eu vou dar passando aqui para o Valdi o braço tá doendo Valdi, toma computador congratulado o Valdi vai vir a onça aí a gente corre de outro bote você fica sozinho aí você tem que sacrificar por nós Damaris galera se a filmagem ficou meio ruim aí o meu irmão filmou o que? o que? Obrigado.